Realmente o design é impecável, vai ser um prédio referência aqui na Hora do Neblon e todo o vidro, a fachada, realmente muito incrível. Vou entrar aqui, colocar minha máscara, porque estamos aqui em lugar fechado, vou colocar a máscara. Bom, aqui entrando você vai vir ficar tudo bem decorado, com mármore até o teto, esse pé direito é altíssimo aqui do Tom. O pessoal está aqui ainda analisando a maquete, a maquete é essa aqui. Vou mostrar para vocês aqui, olha que interessante, toda essa fachada aqui, esse design arredondado, e ela é a primeira fachada com 100% em vidro. Toda essa parte branca aqui é um vidro trabalhado, então ela é toda em vidro. As unidades tem quatro suítes, tem essa varanda frontal e tem a varanda de trás também. O primeiro andar é um garden com 315 metros quadrados, as unidades do segundo, terceiro e quarto andar 285 metros, e a cobertura com 501 metros quadrados. Essa aqui vai ser uma ideia aqui da obra de arte que será feita aqui na fachada do prédio, está vendo? Toda ela com vidro blindado na parte da portaria. E com três vagas de garagem com barulhante, tá? Se você olhar um pouquinho aqui por dentro, você vai ver que tanto o garden quanto a cobertura eles já entregam com a piscina, com a hidromassagem. Aqui no garden, como vocês podem ver, dá para ver? E ele tem essa varanda traseira, né? Você pode depois fazer a mais-valia aqui e fechar essa parte da varanda traseira, atrás, né? São dois andares subsolos de garagem e a parte do térreo. Ainda tem academia, espaço dormido e alguns serviços. Realmente, o design é impecável. Vai ser um prédio referência aqui na obra do Leblon. E tudo envido, né? A fachada, realmente muito incrível. O paisagismo e o conceito desse projeto que é único aqui da Gafisa, tá? Realmente impecável. Tudo entregue com automação, sabe? Já entrega o porcelanato em Porto Belo. Se você quiser colocar o seu mármore, o seu porcelanato, eles dão desconto do material e já instalam para você. Inclusive, o serviço é a instalação no piso. Se você não quiser o piso padrão que vem, olha a cobertura que incrível, ainda está disponível. Tanto a cobertura, quanto a unidade do segundo andar e o Garden de 315 metros, tá? Eu vou rodar um vídeo assim aí, mais um conceito aqui da Gafisa. Esse emprego é muito tom. E se você tiver alguma dúvida, é só me chamar. Me segue no Instagram, jpluz, com três eis no final. Me junto, valeu. Beijo e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.